Olá galera, tudo bem? Hoje eu tô aqui ó, nessa rede Espaço Conad, que é uma rede de supermercado enorme com bastante variedade, é um mercado bem grande mesmo, pra mostrar pra vocês como estão os preços aqui na Itália agora nesse ano de 2020. Com uma observação de que esse não é um mercado barato, é um mercado caro, assim relativamente caro, mas tem muitas opções e eu achei que seria legal trazer ele aqui pra mostrar. Então, vem com a gente! Aqui, pra pegar o carrinho, aí como funciona? Você tem que botar uma moedinha aqui e aí você consegue soltar o seu carrinho. É, só que com uma mão é um pouco difícil, mas é assim que funciona ó, aí você solta o seu carrinho. Entrando aqui no mercado, as portas são automáticas Aqui já tá entrada, estão com produtos escolares, porque foi mês de volta às aulas, então estão com esses artigos aí de papelaria Mais à frente a gente vê produtos infantis, ó, aí tem fantasia da LOL e Frozen por 20 euros Tem roupa infantil também Criança, coisa de criança Ali ó, tem roupa de adulto também, é bem grande e versátil esse mercado Essa aqui é a parte mais importante para os italianos, temos ó, barila por 69 centavos É meio quilo, ó, 69, vários tipos de barila, penne Espaguete, tudo 69 centavos, meio quilo O barila integral, meio quilo, 1,9 já é mais caro Para cá temos molhos prontos, pesto, 2,49, 2 e pouco, tem vários preços, 2,10 A marca do mercado, que costuma ser mais barata, tá, 1,50 Esses são molhos prontos já Aqui já são as passatas, né, molho de tomate por 75, 99, 65, 690 gramas, mais ou menos esses preços De novo, muito consumido, 1,79 essas barrinhas com 3 E claro que não podia faltar, paixão nacional, Nutella de 600 gramas, tá 4,89 Aqui é o corredor das guloseimas, corredor só de doces e balas E essa parede aí só de Lindit E você encontra Lindit aí a partir de R$ 1,19 E esses aqui de baixo estão com a promoção leve 3 e pague 2 A Milka também é muito boa e é sempre mais barato que o Lindit Essa tá um pouquinho mais barato, né, R$ 0,99 Aqui já estamos na parte de cerveja, Amoretti, 1,69 O pack com 3 Lognac, é a marca italiana, bem famosa Ah, e aqui são vários packs com 3 Mais ou menos esse preço, 1 em pouquinho, 1 em 70 Nessa faixa Aqui são as garrafas de 600, a Heineken Várias, várias, várias outras marcas Mais ou menos na faixa de 1 euro 1 em pouquinho, mais ou menos essa faixa Estela 1,49, é por aí mesmo Continuando aqui, muitas opções de cerveja em garrafa Nessa faixa ainda de aproximadamente 1 euro Um pouquinho a mais, um pouquinho a menos A Equinus é muito famosa também Perone Todas essas são marcas bem consumidas R$ 0,89 a Perone São marcas bem consumidas aqui na Itália Amoretti ou em garrafa, só tem duas Continuando aqui nas bebidas Temos vinhos de todos os preços De 3 e pouco, 4 e pouco, 5 e pouco Tem de tudo quanto é preço Lembrando que a gente não deve fazer essa conversão para real A gente está falando de quem ganha e consome em euro Quem vive aqui e vive com euro Um pouquinho das carnes Estão 5, 4 e pouco Esses filés A carne aqui não é uma coisa muito barata Costuma ser mais cara, a carne bovina 5 e pouco, essas peças 5,30 Por aí, nessa faixa Carne moída, 5 e pouco 4 e pouco Essas bandejas, 3 Essas aqui são um pouco menores Por aí Esse eu sou buco 5 e 18 Então dá para ter uma noção aí Dos preços das carnes 3 e pouquinho Essas aí Esses filés Esses são cortes suínos São bem mais baratos 4 e pouco 3 e pouco Tem de vários preços 2 e qualquer coisinha Mais ou menos isso É o suíno realmente mais barato Essa aqui é a sessão de laticínios Bem grande Muitas opções Eu vou pedir aqui para vocês aproveitarem Se inscreverem no canal Deixarem seu like Comentarem o que vocês estão achando Se vocês acham que faz diferença Para o Brasil E eu sempre mostro muita coisa de mercado No Instagram Então se você não segue Segue lá no Instagram Que eu estou sempre postando coisas Que eu vejo nos mercados Esses iogurtes São semelhantes Assim ao grego São de frutas mesmo Daqueles mais grossinhos Tem de vários centavos 30 e poucos centavos 80 Esses 99 Confecção com 2 Está nessa faixa 64 Esse Conad É da marca do mercado Essas já são embalagem Com 8 3 e 29 Ao Active Que tem no Brasil 3 e 19 E esses são os potões de 1 quilo Tipo um balde de iogurte 2 e pouco 2 e 79 Mas estou achando caro Que tem mercado que é 1 e pouco Aqui a área de hortifruti Com muita variedade Coisa fresquinha Muito boa Aqui umas delícias de padaria 1 e 60 Caixinha com 2 de donuts Tem de óleo Tem de vários sabores Bem delícia Essas são as frutas vermelhas Eu me lembro que elas eram bem caras no Brasil Aí está em torno de 1 e 80 2 2 e pouco Essas caixinhas pequenas Por quanto vocês encontram Aí no Brasil Feito as compras Você tira tudo Guarda E devolve o carrinho No mesmo lugar Que você pegou E aí basta você Prender O belotinho no lugar Que ele vai Devolver a sua moedinha De volta Bom É assim que funciona o mercado São esses os preços Que nós encontramos Atualmente no mercado Que não é barato Espero que vocês tenham gostado Até a próxima Beijinhos Arrivederci Tchau Tchau